Nós estamos aqui num clube de lazer no bairro Coqueral, onde uma cobra foi avistada por populares. Ela se encontrava no teto, na cumeira do prédio aqui, e o corpo de bombeiros foi acionado para fazer a captura do mesmo, do animal. Mais detalhes no decorrer dessa matéria. Nós estamos aqui com o Sargento Ramos, que vai nos repassar alguns detalhes dessa captura. Sargento, é natural, é normal nessa época do ano aparecer esse tipo de animais peçonhentos? Então, é normal, a expansão da área urbana vai entrando no habitat dos animais, e aí eles vão naturalmente aparecendo em locais onde tenha pessoas. Nós percebemos que ela tinha acabado de se alimentar, foi fácil a captura, né? Então, a captura foi um pouco difícil porque estava na parte alta da cumeira, né? E aí a gente, aqui é um clube, e aí tem um bombeiro nosso, o aluno da Sargento de Oliveira, ele é lá de Machadinho, e ele estava aqui com a sua família. E aí ele percebeu ali a cobra lá em cima, né? E aí ligou para a gente para a gente vir fazer a captura. Dá para precisar exatamente que espécie que é, mas percebemos que parece que ela é venenosa, né? É, então, pelo formato da cabeça, ali dos olhos, eu estava conversando com os meninos, o aluno da Sargento é Delso, o aluno da Sargento de Oliveira, e aí a gente chegou à conclusão que possivelmente peçonhenta, sim. Qual procedimento agora? Ela vai ser solta em outro local? Então, agora a gente vai fazer o deslocamento para uma área mais, tipo de zona rural, né? Para fazer a soltura do animal no seu habitar. Eu e o aluno da Sargento é Delso, e o aluno da Sargento de Oliveira continuei com a sua família e curtindo o domingão aí, né? E aí